O que é isso? Eles nos ouviram. Corram! Deixa ele! Sol, continue correndo. Você ficou louco? Ele não vai conseguir. Mas ele precisa. Vado Akarat, vossa luz eterna me protege. Vossa sabedoria divina... Olha pra mim! Todo o nosso tesouro está bem ali. Não, não. Eu vim pelo conhecimento. Lá vêm eles! Eu sei. Vem aqui! Agora, rompa o selo. Abra a porta pra nós! Luz, me ajude. Em três, em três, virão. Com três, o caminho se abre. O sangue revela. Isso não faz sentido. O sangue é a chave. O sangue é a chave! O quê? Preciso de mais dois. Agora! Vão! Eu seguro eles! Vão! Então, diz que o sangue oferecido vai... Só pode estar brincando! Ah, funcionou! Temos que ajudá-lo! Ele já está morto. Ah! 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 Pena que não sobreviveu. Pois é! Ânimo! Dividir por três é melhor que por quatro. Ah! Deve estar escondido por aqui. Lê isso! Ah! 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 Em... Em três virão. Com três o caminho se abre. Com o sangue... ... oferecido. Ah! Salve. Salve. Salve a... Criadora. Salve a... Filha do... Oh, não. Não, não, não. Sobre o tesouro. O que diz? Isso é proibido. Isso é uma invocação. Não posso dizer isso. Não minta pra mim! Vemos pelo tesouro! Que lugar é esse? É... Eu não sei. Ah... Talvez, talvez seja... Um templo... Ou... Uma tomba! É uma portão. É uma portão. É uma portão. É uma portão. E o sangue é a chave. Louvador, carante! Vossa luz eterna me protege! Vossa sabedoria divina me guia, ainda que meu caminho esteja envolto em escuridão, guiai minha alma até a vossa luz sagrada! Do abismo buscamos vossa salvação. Em três virão. Com três o caminho se abre. Com sangue oferecido de bom grado, revelamos o caminho para casa. Venha. Vó, carante! Vossa luz eterna me protege! Vossa sabedoria divina me guia, ainda que meu caminho esteja... Abra os olhos. A luz eterna me protege! 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 Não há luz aqui. Você veio para a escuridão, atrás de conhecimento. E todo o conhecimento que busca está aqui. Renda-se. Diga as palavras. Diga as palavras. Revele o caminho. Diga as palavras. Em três virão. Com três, o caminho se abre. Com sangue oferecido de bom grado, revelamos o caminho para casa. Salve, filha do ódio. Criadora de santuário. Salve! Lênite! 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 Louvada Mãe! Salvai-nos! Lênite! Criadora de santuários. Lênite! Mãe.... Queμέdei! E e l Mãe delle sue. Criador. A CIDADE NO BRASIL